Para muitos pedestres, cruzar a via na faixa torna-se uma ação arriscada. A lei de trânsito obriga os condutores a pararem para que os pedestres atravessem. Mas na maioria dos casos, isso não acontece. Por isso, a Polícia Militar e o Conselho Municipal de Trânsito estão realizando uma operação nos pontos de maior movimentação de Rolim de Moura, aplicando multas àqueles que desrespeitam a faixa e orientando os pedestres. Essa operação tem como objetivo coibir as infrações, principalmente aquelas que ensinem sobre as faixas de pedestre. A faixa de pedestre que é para dar segurança aos pedestres, mas que infelizmente aqui em Rolim de Moura, na sua maioria das vezes, não é respeitado. Ou os veículos avançam sobre os pedestres, ou estacionam em cima, não permitindo que os pedestres passam, bem como também o pessoal, eles simplesmente param em cima da faixa, que também impede o pedestre de fazer a sua travessia. Nossa equipe de reportagem esteve em alguns pontos, e em menos de duas horas, flagrou vários casos de desrespeito à faixa, tanto por motoristas, quanto por pedestres. Nem mesmo nossa equipe e a polícia se livrou do desrespeito dos motoristas. Entre os condutores, a infração mais comum é arrancar com o carro antes da pessoa terminar a travessia. Vários condutores foram autuados. Os pedestres aprovaram a iniciativa. Eles não respeitam o trânsito. Muita gente não respeita a faixa? Não. A gente acha maravilhosa a ação deles pelo seguinte, porque ninguém respeita a faixa aqui. Você já está no meio, eles estão tentando te atropelar, né? Mas cabe também a atenção e consciência por parte do pedestre. Os pedestres, na sua maioria das vezes, também, nesse ponto, espesso Camila Norte e Sul, eles não atravessam na faixa. Isso atrapalha também o fluxo de veículos. É de bom tom que os pedestres, além de atravessar na faixa, sinalizam que estão querendo atravessar. E o motorista, ao ver que o pedestre tem a intenção de atravessar, eles devem parar e não somente desviar do pedestre enquanto ele está fazendo a sua travessia. Recentemente, várias ruas e avenidas no centro da cidade receberam faixas de pedestre. Legenda Adriana Zanotto